Já vamos adiantando aqui, falando do próximo banner, que saiu alguns vazamentos que o próximo banner será o espectro de Shura de Capricórnio E nesse vídeo nós vamos falar aí algumas vantagens e desvantagens pra você ter aí o Shura na sua conta Agora a gente vai fazer uma metodologia diferente, né, referente ao personagem que você falava X motivos para investir Agora vai ter X motivos para investir e não investir no mesmo vídeo Nesse vídeo você vai ter 6 motivos para investir no Shura e também 4 motivos para não investir no Shura Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenksan Kseya Então bora lá, vamos conferir então o que eu tenho pra dizer sobre o Shura Motivo número 1 do Shura que é sangramento Então ele vai trazer uma formação nova para o meta, existe formação de gelo, existe formação do triângulo de ouro do cano Existe formação de veneno, que é flop, então existe agora a formação desse sangramento graças ao Shura, né Que vai aí ser graças a sua passiva Determinação do Mundo dos Mortos Essa passiva serve para dar duplo turno para a galera, tipo a vibe da Artemis quando dá ataque base A galera não ganha um novo turno? Então, no Shura, quando alguém aplicar sangramento do seu time Ele consegue dar uma nova rodada para o seu time Começa de 1, né, ele pode dar uma dupla rodada para o seu time inteiro Uma única vez e o limite até 3 vezes numa dupla ação, melhor dizendo, na mesma rodada no level 5 Obviamente, essa é uma skill muito importante para o time de sangramento Então, cara, tem que ter ela no level 5 Primeiro, para ter 100% de chance quando alguém aplicar sangramento Ele ter uma nova ação que em levels inferiores ainda poderá pular aí a duplação, né Do personagem que causou aí o sangramento E qual o bônus disso? Que quanto mais sangramento você aplica no adversário Mais dano você vai causar Que para quem não sabe, o sangramento ele tira aí Quanto mais vida o alvo tem sangrando Ele vai perder mais vida no início da sua ação O ideal, a meta que eu comento para vocês é de aplicar 4 sangramentos em um alvo Então, a galera recebendo dupla ação aí Vai ficar muito mais fácil ter esses 4 sangramentos Que não é uma coisa tão fácil assim, mas vai facilitar bastante, beleza? Agora, o motivo número 2 vai ser Shield mais roubo de vida Ele continuando nessa passiva Mas, novamente, ela, né A importância de ter ela no nível 5 Que também toda a sua galera que aplica sangramento Eles também, no dano causado, eles vão ganhar um shield Tá? Então, normalmente, alguns personagens da turma de papel Incluindo o Shura Eles são papéis E quem não for papel vai ficar ainda mais chato que ser eliminado Vai ter esse shield extra aí, né Para a galera que aplicar o sangramento E tem um outro efeito, assim, que pode ser utilizado oportunamente Caso o seu shield seja maior do que os seus pontos de vida Por exemplo, você tá lá com 30% de vida Mas seu shield é 50% da sua vida total Ou seja, você bateu lá, você tá com 30% de vida E aí, você ganhou um shield Por exemplo, né Esse shield foi 50% Você causou um dano cabuloso lá Você vai ter um roubo de vida extra, né E aí, aqui no level 5, você teria 30% Começa com 10% Então, a galera, vai causar muito mais sangramento A galera vai ter aí um shield mais fácil, né Que ele vai ter duplações E ainda poderá ter oportunamente roubo de vida E pro Shura, muito bom, já que ele também é um DPS Beleza? Agora vamos para o motivo número 3 Lâmina Lâmina é o seu ataque base Pegando aí, que você vai ter também Essa skill aqui, de preferência, nível 5 Você vai poder causar um sangramento no seu adversário E aí, você vai ter uma nova ação Então, se você usa ataque base e uma outra skill Deixa aí uma ótima opção para você usar Felina como cosmo principal de dano, né Se você quiser usar ele como DPS também E é isso, não tem nada demais aí Ele só aplica sangramento Ele tem uma probabilidade É uma skill muito interessante Está no level 5 Mas, para quem está querendo economizar livros É uma skill que você poderá esquipar Mas você vai perder um pouquinho do dano aí do Shura Por causa do cosmo felino, né Que é uma das melhores opções dele E um sangramentinho E nada mais, né E um ataque base extra aí Mas, para quem não está querendo economizar livros É uma skill aí que dá para esquipar Ou é level 1 Ou é level 5, tá Que eu acho que vale a pena essa skill aqui Já vou adiantar que o meu Shura Eu devo deixar ele 3, 5, 1, 5 Provavelmente por causa da restituição aqui Eu acredito que vai ter muitos jogadores Que vão usar essa build Por causa de completar o treinamento completo Eu falei isso mais no vídeo Que eu vou deixar tirado nos cards Que eu mostro mais gameplay e sugestões de upskill dele E o porquê, tá Se depois, se vocês quiserem ver esse vídeo Link nos cards que lá vai ter gameplays dele também Fechou? Agora nós vamos para o motivo número 4 Que é dupla Excalibur É, ele tem... Ele bate com a Excalibur duas vezes, né Excalibur do mundo dos mortos Como é que funciona essa skill aqui? O primeiro aqui, ó 4 acertos de 100% no level máximo Causando 400% de dano É um dano Hoje em dia, não é grandes coisas Beleza? Porém, se o inimigo tiver com o debuff sangramento Ou seja, é muito interessante Que antes do Shura jogar Você tem algum personagem no seu time Que aplique sangramento no adversário Pro Shura causar esse dano extra de 700% Ou você pode dar o ataque base do Shura E atacar aquele mesmo inimigo Só que qual que é a diferença aí De você ter algum aliado Que jogue primeiro do que o Shura E aplique sangramento Porque ele se eliminar o alvo Lembrando que ele ainda cancela o revive De algumas unidades, tá Não são todos Ele dá outro ataque Ele repete esse ataque em um outro inimigo Que tenha sangramento com menor pontos de vida Isso é fantástico Então, se ninguém aplicou o sangramento Na ação do Shura Por exemplo, foi controlado lá Ou você não colocou no seu time alguém mais rápido Ele vai dar ataque base Depois ele vai dar esse skill aqui Pra causar um grande dano no adversário E eliminar ele Porém, se não tinha mais ninguém Que esteja sangrando Ele não vai dar esse ataque Outra estratégia Caso flopou o sangramento na rodada do Shura Você pode dar esse ataque base aqui Em alguém E se tiver alguém com o PV bem baixo Que você acha Que vai falecer com 400% Você pode Dar lá os 400% E ele vai dar o seu ataque Depois, novamente No outro que está com sangramento Beleza? Lembrando que Pra ele dar aí os 700% de dano adicional É somente quem tem sangramento Mas se ele falecer com os 400% Pô, ele vai lá e pula no próximo Que tem sangramento Que você colocou o ataque base Fechou? Uma estratégia aí Caso necessite oportunamente Quinto motivo pra você investir no Shura Que é o sangramento Sangramento seria aqui O corte da nome dos mundos dos mortos A skill que Eu não vi muito dano Ser causado nem do Elos Sagrados Nem do Jamiel Chinês Eu vou ter que ver no Jamiel Aqui do Global, né? Vamos ver aí os top Tatos aí O tanto que ele vai causar Mas é uma skill que Depende aí de vários sangramentos Pra ser causado no inimigo Pra ele causar um dano relevante Não é uma coisa tão fácil assim E ele usa somente Em rodadas pares No final da rodada Pá, 2, 4, 6 Em diante Ele vai causar aí No level ao máximo 100% de dano Aos inimigos E mais 40% Equivalente A cada sangramento Que esteja nos inimigos Que vai depender De algumas variantes Para utilizar Para utilizar Essa skill também E por isso que eu acho Que ela vai ser A menos efetiva Ainda mais que temos Muitas lutas Que já encerram Na rodada 2 mesmo, né? Já Tem grandes estragos aí Que na rodada 3 É somente para fechar Ou na rodada 3 Fecha mesmo Por isso que é uma skill Que eu acho Que a galera Não deva investir Beleza? Agora nós vamos Para o sexto motivo Que é Os parceiros do Shura Até o momento Que eu estou gravando Esse vídeo Eu diria que o Shura Ele tem 4 parceiros No meta, beleza? Que estão 3 Do sangramento Que estamos falando aí Da build Do exclamação de Atena Porém com o Milo De escorpião Comendaria no mínimo Nível 4 Se você está querendo Usar o Milo Mas eu não sei Se nível 4 vai ser o suficiente O meu nível 3 Eu sei que falece aí Quase ninguém falece Com nível 3 Então Se você não tem Uma exclamação de Atena Bem upada A sua skill 2 Cara Você já Tem aí um ponto negativo Aí O outro é o Milo De escorpião Ele é um dos personagens Segundo que mais Aplica sangramento Inclusive, né? Com sua dupla ação Ele vai aplicar 6 sangramentos, né? 2 você escolhe E 4 serão aleatórios Mas é um personagem Muito interessante Ele é o mais papel Mas com esse shield Que o Shura Aplica aí Nos seus aliados Vai ser bem interessante Provavelmente Eu vou usar bastante aí O Milo Escorpião Na minha comp Devido ao meu Milo Do trio Está aí bem Na fome, né? E temos o Doku Que vai ser Uma das melhores opções O Doku É um personagem Muito top Só que então O Doku Divino Sabe como ele É um personagem Muito top E agora ele vai ser Mais top ainda Com a build Do sangramento Que ele poderá Aplicar um sangramento A partir da rodada 2 Para isso Você vai dar Ataque base Com ele Para ativar O sangramento Na skill 2 E para estourar O sangramento Também na skill 2 Você tem que dar Ataque base Em quem já está Sangrando Então o Doku Dá ataque base Em 1 E dá ataque base Naquele mesmo alvo Já aplica O sangramento Estouro de sangramento Da skill 2 E aí Na rodada 2 Ele já consegue Dar 2 ataques Em área Com 2 recursos De energia Se você tiver Ativado a ponta Na rodada 1 O Doku Ele é um personagem Bem complexo Tem vários efeitos Se você tem alguma dúvida Sobre o Doku Eu indico Olhar a review Que eu vou deixar Nos cards do Doku Também, beleza? Que aí não vai restar Dúvida sobre o Doku Caso você não conheça Esse personagem Mas ele com certeza É uma das melhores opções E temos o Milo Scorpion Que eu já citei Que vai ser o personagem Mais barato De ser utilizado Esses 3 Formam a build De sangramento Nós temos o classe B Que é flopadíssimo Mas ele não tem review No canal Eu inclusive Estava pensando Em fazer aquelas reviews Nos duelos sagrados Zoados Falando sobre ele Mas Não sei Mas ele é ruim Tá? É ruim E isso é o que importa Agora Quem é o último parceiro Que eu acho Que vai ser bem interessante Na formação De sangramento É o nosso Alune Já que o Alune Ele é muito top Quando ele fica possuído Na rodada 1 E com esse tanto de dupla ação Que o Shura poderá dar Mais 3 ações De boas Para o seu time Para quem aplica Sangramento Onde ele está incluso O Alune Ele poderá ficar possuído Na sua ação E assim Ele vai ficar Show de bola Já aplicando Simbiose Já tentando dar Uma hit kill Se possível Nos adversários Cara Muitas estratégias boas Que vocês puderam Perceber Aqui Com o nosso Shura Sapuri Porém agora Eu vou falar Das desvantagens Os defeitos O que que prejudica O Shura Sapuri Para você pensar Se realmente Vai valer a pena Ou não Mas antes Eu espero que você Esteja curtindo A vibe do vídeo Para deixar aquela moral Com o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Beleza? Então bora lá Para fechar Aqui a gente vai falar Deixa eu ver aqui Da minha colinha Os personagens Que vão prejudicar A comp Do Shura Ou sangramento Que eu devo Falar mais vezes Primeiro a June Todos os personagens Exceto o Doku Que não causa dano Alvos únicos Tem o Miro Escorpião Lá Mas o trio Da Exclamação de Atena E o Alone Por exemplo Sabe que a June Prejudica bastante Caso você utilize O Doku de Debuff Que é uma das builds Que eu vejo muito Lá no Jamial Chinês Cara Hippie Porque o Doku Aplica Debuff Em área Então Já viu E se ele dá Ataque base Vai ter outra vez A ação Para dar Dois ataques base Duas vezes a cura Da Pandora Então é Zika Isso caso você cosme Seu Doku Divino De Build De Debuff Temos a Comandante Pandora Que prejudica as energias Do seu time Ela no geral É bem chata Pra caramba Araia chique Também é um cara Que vai incomodar Além de ganhar Novas ações Removendo o sangramento Do seu time Do time do inimigo Ele também Vai reduzir o dano Geral Que a equipe De sangramento Poderia causar Usar como Sangramento Ele vai remover E o ataque Do passivo Das rodadas pares Do Shura Também Vai reduzir o dano Então o Araia chique Vai ser alguém Que vai incomodar Bastante Embora ele é bem papel Mas normalmente Quem joga Com o Araia chique Já lança alguém Para protegê-lo Como é um time Que tem várias ações O Hypnos Vai poder curar Mais vezes Já que ele cura Por ação do inimigo Da mesma forma Que a barrinha Do Tanatsu Vai poder aumentar Bastante Outro personagem Que vai curar Bastante É o CR Da Saori Então vai incomodar Bastante A formação De sangramento Com essas duplas ações O Feu Sem comentário Pra quem já viu Meu vídeo aí De duplo buff Do Feu Nossa Eu só quero ver O time de sangramento Tancar do profil Vou até deixar Deixando nos cards Esse vídeo aí Caso você não tenha visto Que é Lindíssimo E por fim Temos também A formação de gelo Que atualmente Tem muitos jogadores Que falam que não tem potencial Tem potencial Galera Eu jogo de formação de gelo E isso funciona De boa É só banner E não tem nem mais O borboletão no meta Então cara A formação de gelo Vai ficar mais forte Com o próximo banner Em dezembro Que é o Camus Então Fica ligado Que quem quiser Ou gosta de usar Formação de gelo Tendo duplas ações Vai só o Camus Aplicar mais cedo de gelo Pra congelar Facilmente O adversário Isso daqui É apenas Uma desvantagem Que eu citei Que eu citei aqui Pra ter o Shura Sapuri Que são a lista De personagens Mas temos mais Desvantagens Outra desvantagem Que pasmem Olha qual que vai ser A desvantagem Banimento Sim Banimento Vai ser uma desvantagem Do Shura Não é banir o Shura E sim banir A galera do sangramento Como nós temos Três opções Sendo que uma É de outro Do B12 Camino Escorpião A banir lá A exclamação de Atena Ou banir também O Doku Divino Vai prejudicar O desempenho Do Shura Sapuri Já que esses dois São as melhores opções Para se ter Com o Shura Sapuri Outro detalhe Também Que como vocês puderam Perceber O Shura Ele é bastante De combos Então na medida Que a galera For falecendo Também De sangramento Eliminou Meu Doku Divino Eliminou O meu Exclamação de Atena O Shura Vai perder Sua força Já que ele está lá Para potencializar Bastante Esses personagens E eles falecendo O Shura Vai perdendo Um pouquinho Do brilho Vai ser menos Sangramento Sendo causado Menos poder ofensivo Já que senão Vai ter as duplas Ações Desses personagens Também E para fechar O último Tópico aqui De desvantagem Dele É Você tem que ter Esses personagens Belpados Então não adianta Igual você tem Para vocês Ter uma exclamação De Atena Tudo 3 Se não vai Dar aquele perigo Lá Ou aquela eficiência Do Milo Do trio Dando 2 kills Na roda da 1 Por exemplo O meu Não vai dar 2 kills Gastando 4 de energia Não vai ter Aí você tem Um doco Lá Um 154 Como é a maioria Dos jogadores Se não tem o doco Aqui pelo menos Com a skill nível 3 Para aplicar sangramento O estouro Vai perder A efetividade Então se você não tem Esses dois personagens O pardo Cara Vai dar menos motivo Ainda para você ter O Shura Sapura Eu acredito Que vai ser nessa vibe Eu vou usar O Shura Com Milo Scorpion O clássico Mais o doco divino E vai ser a minha build Que eu devo trazer Mais aqui No pvp Para vocês verem Nos vídeos da noite No geral Esses seriam Os pontos positivos E negativos Que eu vejo Do Shura Sapuri E agora É saber Se você vai gostar Dessa vibe Ou não De investir No Shura Sapura Mas antes Eu vou dar Algumas sugestões De builds De Cosmos Que vocês Poderão utilizar Ou verem No meta Para começar O Shura Ele deve ser Muito voltado Para perfuração Então deve ser Básico Perfuração Aqui nos vermelhos Lunar É sempre conforme O meta E no estrela Também deve ser Perfuração Uma pérola de naga Eu acho Que não deve ter Shura rápido No meta Se for Vai ser bem peculiar Alguém que gostar De usar Cristal de Fogo E Cosmos Com tudo Focado em Speed Aqui no Solar e Lunar Beleza? Ainda mais Que é interessante Ele atacar Depois de outros personagens Que aplicam Sangramento também Referente aos Cosmos Lendário Você pode utilizar Ele tanto quanto DPS Quanto suporte No caso DPS Seria Para ele Tentar dar kill No adversário E o suporte É para ele Tancar mais E ficar mais tempo Em campo No caso Aqui Na build Dele De DPS Felina Se você tiver O ataque base Level 5 É o que eu mais recomendo Se não Corrente de Efesto Eu pretendo testar Também a Salamandra Para ver se vai ficar Legal nele Ou não Ou acho que vai ser Os melhores Cosmos Para o Shura Sapuri Mas você pode fazer Algumas outras ciências Como o Quimera Também Principalmente Se você tiver O ataque base Topado No level 5 O Quimera É muito bom Para quem tem Dupla ação É uma ótima opção Para atacantes físicos E para quem Foi da vibe Do suporte Temos a preferência Fuxia Se você for lento Céu e terra Também Se você usar Uma build rápida Dele também Mas acho que Fuxia vai ser A vibe defensiva Dente de dragão Também a vibe Defensiva São algumas sugestões Que eu posso Passar para vocês E do que vocês Poderão encontrar No meta Beleza Então é isso Cavalos do Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham curtido Comenta aí Se você ficou Hypado Com o Shura Sapuri Ou não Eu logicamente Personagem novo Fico bastante Hypado Para fazer Vários testes Obviamente Eu devo pegar ele Deixar ele 3-5-1-5 E como será Sua build Se você ainda tem Alguma dúvida De upskill Vou deixar indicado Nos cards O vídeo anterior Do Shura Sapuri Dando sugestões De upskill E o porquê Das upskill E também Sugestões De combos Estratégias De gameplay Fechou Então vou ficar por aqui Para mais vídeos Estão nos indicados Nos cards Esse aí na tela Valeu Fui